E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou abrir caixas Sim, porque chegou um monte de coisa, eu fui acumulando pra trazer no Whistler, eu não trouxe Mas é o seguinte, aproveita e me segue no Instagram, porque eu nunca vou abrir essas caixas dessa vez lá Mas eu provavelmente estou aí a caminho da Alemanha quando o vídeo for pro ar Porque eu vou estar na Gamescom, o maior evento de games da Europa Legal! Um dos eventos aí que tem pessoas que falam, tá cremado que é 3, né, então Tretas TRETA! Então eu espero vocês lá no meu Instagram, porque o Whistler vai ter muita cobertura bacana Beleza, o Whistler me falta tudo Mas então vamos começar porque ontem eu fui na NVIDIA, né E aí a NVIDIA me deu este incrível boné que eles vão provavelmente distribuir de repente e tal Vale muito a pena, boné fechadinho, bonitinho Mas mais do que esse NVIDIA ontem me deu uma parada Que só tem 1080 no mundo E é sério Como assim, Patinho, o que você tá falando? Vocês sabem que eu tenho uma 1080 no meu PC e o cachorro tá latindo Porres! Eu tenho uma 1080 no meu PC que é a melhor placa de jo... Placa de vídeo pra eu jogar jogos no computador, pra você jogar tudo no Ultra Aliás, hoje tem a 1080 Ti que é ainda melhor Mas a 1080 é muito monstra, né Foi uma revolução no mercado dos games de PC E aí eles fizeram 1080 desse aqui, ó Então se liga, é uma caixinha igualzinha a caixa da 1080, certo? Certo! Quando você abre ela, tem uma mini 1080 Você fala, nossa, Patinho, que bonitinho, né Que gadget legal e tal Só que eu vou mostrar pra vocês Que tá 1080 na miniatura É USB Legal! Você fala, nossa, Patinho, USB? Mas o que isso aí faz? Moleque, se você conectar isso aqui Você potencializa o seu PC É como se você tivesse uma 1080 em USB Não, mentira Tá, tô brincando, não é isso Ela é, na verdade, um pendrive 64GB É uma réplica da GTX 1080 Né, um pendrive 3.0 Mas é um bagulho muito raro no mundo E eu tenho E eu tô muito feliz Então muito obrigado A vocês da NVIDIA E pessoal da NVIDIA Lindos, maravilhosos Por terem me dado esse lindo, esse pendrive Esse boné Terem me recebido muito bem Foi muito bacana também Inclusive, deu um trato na minha placa lá Me ajudou a tirar algumas dúvidas Meu PC está, mano Full trato Então, muito obrigado É nóis É NVIDIA Tamo junto Um beijo E vamos abrir o resto das coisas, tá bom? Então, isso aqui foi de ontem Eu queria só mostrar pra vocês Porque, né? Entende, colecionadores são maneiros É sim Chegou hoje nos Correios da Blizzard Isso aqui Que é o StarCraft Remastered Pô, StarCraft é um clássico E a Blizzard remasterizou E eu achei uma coisa muito interessante Eu vou abrir aqui Porque ela tá tudo É o Unboxed raiz pra vocês Né, sensato Nossa, que gostoso Mano, eu lembrei muito da época que eu ia comprar jogo Mas o mais legal é que assim Atrás dele Dos criadores de Hero of the Storm E o Warcraft, tá ligado? Normalmente é o oposto Porque o clássico deles é o StarCraft, né? Então, eles assinarem pelos jogos atuais É muito engraçado, né? Mas, enfim Então, vamos abrir aqui E ver o que vem na caixinha Olha, que maneiro Tem dentro, mano Não tem nada Bom, tem sim Tem duas coisinhas Tem um... Ah, aqui tem o código, né? Que eu não posso mostrar pra vocês Aqui tem um remaster, né? Então, é só o códigozinho E aqui tem um... O que é isso? Não sei Puta, que maneiro, velho Tá, mas eu quero saber exatamente O que é pra não falar Que coisa absurda É o manual com artes Nossa, isso é muito clássico Mas o jogo antigamente é esse Quem compra o jogo pra 64 lembra Então, vem o manualzinho Com, tipo, como você jogar e tal Um pedacinho da história Comandos E no final Algumas artes do jogo aí Porra, bonitaço Vale muito a pena Pra você que é nostálgico Pra você que conhece a história do StarCraft Realmente É uma ideia muito boa A Blizzard A Blizzard faz as coisas com capricho, né? Então, vale muito a pena Muito obrigado, Blizzard, por esse presente Eu adorei Eu também E eu não vou deixar de instalar Pra jogar aí Até porque eu sempre falei Mãe, então jogar no notebook No avião Vai ser muito maneiro, né? Então, vambora Tem mais coisa Cara, isso aqui chegou E eu comprei no... No... Não consegue, né? Então, chegou aqui Esse boné E olha essa loja aqui Vocês vão olhar e falar Ué, que loja é esse, Patito? WLPSKS.com É a loja do Wendel Lira É o Wendel Lira Buscas, né? Então, eu comprei um boné Do Wendel Lira Porque eu vi ela não ser a loja dele E falei Puta, maneiro Sou muito com a do Wendel Aliás, um beijo Wendel, seu lindo Então, vamos lá Conhecer os produtos do Wendel Lira Se você não conhece o Wendel Lira Ele é o melhor jogador de FIFA do Brasil Diria eu do mundo Olha que boné Puta, esse bonézão, moleque Olha esse boné Que coisa animal Deixa eu ajeitar aqui, né? Porque a cabeça é grande, pessoal Nossa, muito lindo, mano Aqui tá o boné do Wendel Bordadinho Olha aí Com a logo dele Bem louco Bonitão E atrás vem todo bordadinho, né? Eu costumo usar mais assim Ele vem todo bordadinho Todo bonitinho Então, obrigado Vou fechar o vídeo com o boné do Wendel Então, obrigado, Wendel Tamo junto, meu querido Tá, tem mais coisa Temos também Nerd ao Cubo Sim, jovens Faz tempo que eu não trago Eu sempre trago a Nerd lá No Instagram também Ah, nossa A Giovana vai adorar essa caixa Estou ansiosíssima por essa caixa Olha como ela é por dentro Porque a gente que ela faz Essa caixa do Nerd ao Cubo É a gente que me ensinou Depois que você abre ela Você consegue inverter ela, né? Então você desmonta ela E remonta ela ao contrário Então ela fica uma caixa do personagem Então a gente vai ter a caixa Eu quero essa caixa, viu? Olha aí Enfim, vamos começar Parece que tem duas camisetas Não compreendo, não compreendo Camiseta do Harry Potter? Não Nossa, que da hora, cuzão O avental do Harry Potter, ó Puta, muito maneiro Ou seja, agora você já pode começar a cozinhar Ou não, né? Entendeu? Mas nem por mágica Então eu tô aqui O aventalzinho do Harry Potter Por isso que eu gostei E tem camiseta também Eu já gostei Eu acho que eu já tô feliz Meu Deus Eu não sei É? Meu Deus Meu Deus É o Trono de Ferro Em chamas Com dragões Voando ao redor É referência à Game of Thrones Que coisa linda E essas pessoas caminhando aí embaixo? Pessoas caminhando, não Será que tem um spoiler já? São pessoas queimando, né? Pelo que eu vejo aqui Parece que sim Não, são guerreiros Enfim É só uma representação aí do Trono de Ferro Da Guerra dos Tronos A minha série favorita de todos os tempos E agora com a rainha Daenerys Mitando, carregando tudo Aqui tem o botão do olho de Sauron E olha só Eu estava precisando de chaveiro, meu amor Não estava precisando de chaveiro? Estava vendo A gente colocou Vou colocar aqui também Agora eu vou ter dois escudos no meu chaveiro É um chaveirinho O escudinho do Zelda Master Shield Olha que bonito Que chaveirão da porra, né? É, ué Então muito obrigado aí, mano Também, né, Joku Por isso Tem mais coisa Não acabou ainda não Tem uma plaquinha Porra, olha só Caraca, eles deram coisa do Zelda Senhor dos Anéis É uma You shall not pass Uma frase icônica do Gandalf Do Senhor dos Anéis Melhor personagem do Senhor dos Anéis Pra muitos Pra mim também E aí, quando ele está lutando contra o Balrog Nas minas Tirith É isso? Também sim Puta, agora o nome da caverna eu esqueci É Mas lembrei de muita coisa já Mas enfim Muito boa a plaquinha também Vamos ver o que mais temos aqui Tem Dark Fantasy O pôster Ah, o pôster, mano O pôster de Darkseid Que maneiro, velho Desse lado aqui Puta, pior que eu já li esse livro É o do Trono de Espinhos Não é qual é o nome? É o Príncipe dos Espinhos Prince of Thorns É muito bom Eu li o Prince of Thorns Eu li o King of Thorns Eu não li o Emperor Thorns Deve ser maneiro também Eu não duvido Final de contas É Darkseid Darkseid é muito top Então tá aí também A gente vê um pôsterzinho bem bonito Deixa eu ver o que mais Veio, né, o spoiler ao cubo Que são os livrinhos E tudo que vai ter esse mês E aí eles estão falando A camiseta Trono em Chamas Como eu falei O Avental do Estudante de Magia O Escudo do Herói Que é o Chaveiro E tem mais muitas matérias Ah, inclusive tem uma matéria De Dream of Thorns Deixa eu ver O que tá falando de Dream of Thorns Ah, tá falando do final Das casas Enfim Muito, muito, muito maneiro E por último Não menos importante Tem livro do Tolkien Aliás, do Michael White Sobre Tolkien O Senhor da Fantasia Da Darkseid Então tá aí Darkseid que já mandou uns livrinhos Da Darkseid Acho que ela me amava no começo Aí ela esqueceu O amor passou Nunca mais mandaram nada Eu adorava os livrinhos da Darkseid A Darkseid tem uma característica muito maneira Eu vou até abrir o livro Pra mostrar pra vocês Porque, você vê Os caras não me amam mesmo A qualidade dos livros deles Da Darkseid É muito diferenciada mesmo Então aqui tá em alto relevo Tá ligado Putz, é bom ter isso aqui Porque eu posso Eu sempre quis tatuar essa parada Você sabe, né Eu acho incrível Eu gosto da parte de trás Viram Porque a gente tá com a árvore Olha, mas é bonita ainda Não é? É com o anel e a árvore de Árvore de Gondor Não é? É a árvore de Gondor Eu não lembro De olhar assim eu não lembro Enfim, árvore de Gondor Filho da puta Eu tenho uma tatuagem de Sertanéis E esquece qual era Mas é a árvore de Gondor Enfim Olha, ele veio com um pôster, mano Coisa linda, velho Putz, vem fazer Darkseid, né, mano Nossa Olha que foda, velho De um lado é o Tolkien Do outro lado é o mapa da Terra-média Você vê que o Tolkien Ele é do dia 3 de janeiro De mil novecentos De mil oitocentos e noventa e dois Mil oitocentos e noventa e dois É isso? Olha Legal Deixa eu ver Não, deve ter pesquisado Eu sei que tipo Que a diferença de mim pra ele Dava tipo cem anos Ano passado Quando eu fui ver Só no ano passado É, então I'm not sure Eu não sei se tipo Se eu nasci cem anos depois De ele ter nascido Alguma coisa assim Exatamente 3 de janeiro de mil oitocentos e noventa e dois Eu sou de 3 de janeiro de mil oitocentos e noventa e dois Fala tu Se eu não tomo a reencarnação do Tolkien Aqui na frente de vocês, velho Ó, me respeito Enfim Muito bom Sem contar a qualidade do livro aí Da Darkseid Que é muito foda Eu sou muito Eu gosto muito do universo Tolkien, né Então, é Puta, que caraca Que caixa Nice Nerd é o cubo Estou aqui como? Batendo palmas Porque vocês me dão muito bem Pessoal, então é isso Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Mais uma vez Me sigam no Instagram Porque esse é o tipo de coisa que rolou lá Também estarei na Gamescom Trazendo muitas novidades pra vocês no Instagram Principalmente, né Porque o Twitter é lugar pra gente falar besteira Facebook vai ter muita coisa também, né Giovana falou que vai cuidar pessoalmente do Facebook Sim Faremos alguns vídeos lá A ideia é ter bastante live, né No Facebook não Não, no Instagram No Instagram No Facebook vai ter vídeo Nos stands Vamos plantar dessa vez? Vamos A gente tem em torno de três Mas a gente não conseguiu soltar Dropstiff Então a gente vai soltar os dropstiffs no Facebook Meus queridos, é isso Beijinho pra vocês Tamo junto Até a próxima E valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto